Quem que inventou o dia da mentira, conhecido como dia 1º de abril? Nós já estamos chegando quase no dia 15 de abril, eu tô falando dia 1º de abril agora. Ai, 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 ai. Bom, boa pergunta, vai, vamos lá. Quem mandou essa pergunta foi o Carlinhos Coutinho. Adriano, boa noite. Boa noite, Carlinhos. Aprendo muito com seus vídeos. Ah, obrigado. Me responde aí. Já que estamos numa banheira de conhecimento. Pois é, vamos lá. E que ano e quem inventou o dia da mentira? Um abraço, Carlinhos Coutinho, de Monte Alegre, Minas Gerais. Cara, eu já fui pra Monte Alegre uma vez. Faz tempo, hein? Olha, enfim. Bom, a verdade é que a origem do dia 1º de abril ninguém sabe. É um mistério geral pra todos. Mas, quando ninguém sabe de algo concreto, nós temos teorias. E existe uma teoria que, na minha opinião, tem muita coisa a ver com a realidade. Mas é a teoria mais aceita que existe. Vou ler pra vocês ela. Ela vem da França. Mais precisamente, na época do reinado de Carlos IX, no século XVI. Em 1564, o rei Carlos IX adotou o calendário gregoriano. E, com isso, ele mudou o início do final de março, para 1º de janeiro. Antes disso, as pessoas celebravam o ano novo, entre dia 25 de março e 1º de abril, durante uma semana inteira de festividades. Algumas pessoas, porém, se demoraram para se adaptar a essa nova data, esse novo calendário, e continuaram comemorando o ano novo em abril, não em janeiro. O que acabou acontecendo com essas pessoas, que não se adaptaram, elas acabaram sendo ridicularizadas por outras. Em outras palavras, elas foram zoadas pelas outras pessoas. Inclusive, chamavam essas pessoas de todos de abril. E, a partir daí, começou a surgir a tradição de pregar peças, sempre no dia 1º de abril. Pregar peças, contar mentiras, inventar coisas, para associar ou para lembrar ou homenagear as pessoas que eram tolas de abril. E isso foi utilizado em muitos países, muitas culturas. Não é só aqui no Brasil que é feito o 1º dia de abril, como sendo o dia da mentira, mas em muitos países do mundo inteiro. Como eu disse, eu acho essa teoria furada, mas eu precisava trazer alguma coisa para esse vídeo. E a teoria mais aceita que tem é essa aí. Ai, 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 é cada uma, né?